Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Essa aqui é lançamento pra deixar o baile louco Quero ver todas as novinhas fazendo o número 8 Tenho certeza que é essa, vocês nunca ouviu Vai girar o mundo inteiro e cai na boca do Brasil Faz o símbolo do infinito Depois que cai em cima do pin Faz o símbolo do infinito Depois que cai em cima do pin Novinha, muito gostosa, no semblante Um sorriso, mexe o seu cabelo Totalmente sem juízo Faz o símbolo do infinito Depois que cai em cima do pin Faz o símbolo do infinito Depois que cai em cima do pin Põe a mão no joelho No semblante Um sorriso, um copo de uísque Gelo, tá doida sem compromisso Faz o símbolo do infinito Depois que cai em cima do pin Faz o símbolo do infinito Depois que cai em cima do pin Essa aqui é lançamento pra deixar o baile louco Quero ver todas as novinhas fazendo o número 8 Tenho certeza que é essa, vocês nunca ouviu Vai girar o mundo inteiro e cai na boca do Brasil Faz o símbolo do infinito Depois que cai em cima do pin Faz o símbolo do infinito Depois que cai em cima do pin DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Faz o símbolo do infinito 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 Faz o símbolo do infinito